Bom, é inconcebível para qualquer ser humano imaginar um futuro sem entender que esse futuro possível passa pela criança. Dito isso, como não se engajar numa campanha cujo foco é não a violência infantil? Eu acho que qualquer cidadão compra essa ideia, faz parte de qualquer futuro mais promissor, a educação, a formação, a família, isso é fundamental. Então eu estou aqui como cidadão qualquer, como ouvido por tantos exemplos que a gente teve aí de violência e de abuso e de um país tão jovem, que eu acho que a gente como cidadão deve se organizar e através dessa cidadania dizer um basta para essa violência. Isso é educar, isso é pensar um futuro, um futuro melhor, um futuro mais gentil, um futuro com mais delicadeza.